Música Eu quero ir ao ponto safari Mamãe me leve já ao ponto safari Eu quero ir ao ponto safari Mamãe me leve já ao ponto safari Música Eu quero ir ao ponto safari Mamãe me leve já ao ponto safari Eu quero ir ao ponto safari Mamãe me leve já ao ponto safari Papai disse que ia mais na hora eu sabia Eu quero ir ao ponto safari Deixando tudo para outro dia Música Eu quero ir ao ponto safari Música Música